Nós somos os Fãs de Esportes. Fala amigos do Fãs de Esportes. Sabadão, tempinho meio feio, um chove não molha. Porém, o mais importante é a ação que está acontecendo aqui no estádio do Canindé hoje. Idealizada pelo Felipe Andreoli, repórter do CQC. Fute do bem agora pra vocês no Fãs de Esportes. Fãs de Esportes Eu queria que você falasse pra gente como surgiu a ideia, junto com você e sua esposa. Como é que foi o dia de hoje? Eu, como vocês, sou um cara fanático de esportes, né, cara? Então, eu sempre sonhei, pô, imagina fazer um jogo beneficente, né? Depois que eu virei uma pessoa pública, era um dos meus grandes desejos. E a grande dificuldade é conseguir um campo, né, cara? E graças à glória da portuguesa, meu time, cara, que cederam o Canindé, que foi a coisa mais difícil e importante, esse foi o passo inicial pra gente correr atrás das outras coisas e conseguir realizar esse evento, né, cara? Foi um negócio que a gente fez muito suado, a muito custo, precisando de muita parceria, porque aqui ninguém botou um real, sabe? Tá todo mundo aqui de graça, veio todo mundo de coração, todas as pessoas que participaram. Então, foi uma emoção única, cara, como se fosse um casamento, um dia, assim, pra não esquecer. E eu acho que todo mundo gostou, isso foi o mais importante. Felipe meteu um gol ali, mas ele teve um momento Roberto Badi hoje ali no pênalti, Felipe. Ó, o pessoal tá vendo o pênalti aí. Cara, não, sabe o que é? A gente fica conectando os caras do lado de fora, e aí quando a gente tá lá de dentro, a gente tem toda a explicação porque a gente perdeu o pênalti. O que que aconteceu? Bola molhada, campo molhado, aí os caras falam pra mim, bate na direita que já tá combinado com o goleiro. Eu falei, ah, vou ser humilhado assim, eu sei jogar bola, vou bater onde eu quero. E bati no outro canto, eu quis dar uma porrada, aí o campo tava molhado, eu peguei embaixo da bola e foi a lá bate. Mas eu fiz um gol aí no finzinho aí, mostra aí, pô. Marco Luque aqui com a gente, aí Marco Luque. Um jogo muito disputado, né, valendo a final do campeonato aí. Como é que você achou? O resultado foi positivo? É, o jogo foi muito legal, né. É, a gente ganhou bastante no campo, mas foi legal desde o tempo, se quiser. O próximo jogo é nosso também. Valeu dois pontos, obrigado. Pô, volta aqui, Marco. Vamos falar sério agora, pô. Fala sério agora. Não, show de bola o jogo. Muito legal a brincadeira aí, muito legal a iniciativa do Felipe e da Rafa. Galera da Mix, Band, tá todo mundo aí. Todo mundo reunido nesse foot do bem. Pra ajudar as crianças, show de bola, cara. Show de bola, só alegria. Jogar num campinho desse de primeira divisão. Tapete, né? Tapetinho. Show de bola. E essa história aí que você era pra ser jogador, cara? Então, não era muito bom, aí não deu certo a minha carreira de jogador. Fazia melhor, fazia o povo rir do que... Tá melhor não sei o que ser. Tá melhor, tá melhor. Valeu, velho. Denilson, show aqui com a gente, Denilson. A habilidade ainda tá em cima, né? Pedalou, deu chapéu. Tem como voltar não, pô, pros gramados? Ah, não, não dá. Não dá. Isso aqui é uma brincadeira e aí na brincadeira a gente não tem aquela responsabilidade do jogo profissional. E voltar a jogar é impossível. Já faz mais de dois anos que eu parei. Fisicamente, tô tão morto, pra falar a verdade. Mais importante é colaborar aí com as crianças. Esse é o verdadeiro motivo, né? Da nossa presença aqui, tanto dos jogadores, dos ex-jogadores, dos artistas, dos cantores que estavam aí presentes. O único que pagou o mico foi o Gui, né? Foi expulso. Pra aproveitar, né? Você tá comentarista, arrebentando lá na bande. Você acha que o Peixe traz esse caneco aí? Lá do Japão. Ah, cara, eu acho... Eu torço que sim, mas eu acho difícil, viu, cara? Eu acho difícil porque o Barcelona hoje é considerado o melhor time do mundo. Lógico, nenhum time é imbatível. O Santos tem um bom meio de campo. Mas eu espero que, como um bom torcedor brasileiro e como cidadão brasileiro, eu espero que o Santos ganhe. E tem uma piadinha pra improvisar aí pra gente? O que uma vaca falou pra outra? Não faço ideia. Craco Falcão, aqui ao meu lado, Falcão. Cada vez que nós vimos vocês jogarem os jogos beneficentes, dá vontade de falar assim, Falcão, joga seis meses no salão, depois seis meses no campo. Não dá pra fazer isso lá com o pessoal do Peixe, não? Bom, até daria, cara. Eu tenho o prazer de jogar, gosto. Acho até mais fácil jogar aqui no campo. Mas o meu prazer é jogar futsal. Oportunidades não faltaram. Quando apareciam as oportunidades, eu sempre que eu tive que escolher, eu escolhi o esporte que eu nasci pra fazer e que eu sou apaixonado. Mas chegar nesse momento aqui, realmente, é o que você falou, né? Eu acho que esse sentimento seu é de muita gente, mas eu sou muito feliz na minha escolha. E agora o Santos lá no Japão, Falcão, como é que você acha que vai ser Messi contra Neymar? Quem que leva a melhor? Eu vou estar lá, viajo nesse domingo, né? Espero ser um amuleto de sorte aí. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Messi com Neymar, eu acho que tá equilibrado. O problema são as duas equipes que, realmente, o Barcelona tem um conjunto de anos aí. Eles parecem, eles têm muito estilo de futsal, de jogar, de tocar e sair nas costas. Realmente, a melhor equipe do mundo. Mas, como tudo se resume em 90 minutos, tudo pode acontecer. Então, espero que o Santos surpreenda o Barcelona. Muito obrigado, Falcão. É isso, fãs esportes, jogo beneficente, cantores, atores, jogadores de futebol. Valeu, até a próxima.